MÚSICA Passado um ano depois de ter eliminado o Benfica nas meias finais da Taça de Portugal, o Sporting recebe o Lyon. Está em causa a presença na final da Taça dos Vencedores das Taças. A equipa francesa já conta com o seu ponta-de-lança, Comban, que cede a ponta ao primeiro golo da partida. Balde de água fria para o entusiasmo do Sportingista. As oportunidades de gols sucedem-se, mas a equipa de Alvalade é incapaz de desfeitear o guarda-redes francês. Só na segunda parte, através de uma grande penalidade apontada pelo brasileiro GEO, o Sporting empata ao jogo. O caminho para a glória é longo e bastante acidentado. Com o empate a uma bola com o Lyon, é necessário mais um jogo de desempate. E aí